Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então vamos lá falar sobre pele. E aí nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais um produto que eu uso e que tá aí ajudando na manutenção da minha pele, tá? É uma máscara de argila rosa. E eu vou aplicar essa máscara, eu sei que todo mundo sabe aplicar, mas é porque eu gosto, assim, de aplicar quando eu posto, assim, né, fazer o vídeo, eu acho que é legal. Eu tô com a pele bem limpa e bem sequinha, eu fiz a limpeza da minha pele com um sabonete líquido de enxofre, que ele tá em um dos vídeos, eu não sei se já foi postado o vídeo de limpeza de pele, de produtos de limpeza de pele. Aí a argila rosa, ela vem num saquinho assim, lá da farmácia, onde eu compro os meus produtos de pele, que pra mim, assim, a farmácia é show de bola, os produtos são muito bons, mesmo de ótima qualidade, que pra mim a pele dá super certo. Então aqui tem a argila rosa. E aí eu uso, pra dissolver essa argila rosa, uma loção argiloterapia, tá? Pode dissolver com água mineral, pode dissolver com sor fisiológico, pode usar água termal, vai ajudar. Só que a loção argiloterapia, ela vai potencializar a ação da minha máscara. Eu coloco num potinho, aqui tem menos do que uma colher de sopa de argila. Gente, eu tô sem mesinha aqui, sem nada, vou fazer lambança. Eu coloco um pouquinho de loção, assim, eu vou olhando aqui, assim, sabe? Um pouquinho, e aí eu misturo pra ver se já tá na consistência que eu quero. Um palitinho de... que não seja de metal, né? Ou plástico, ou madeira, enfim. E aí eu vou misturando, tá? Quando ela estiver bem no ponto, eu começo a aplicação. Pronto, voltando. Eu não tô me olhando no espelho, só no visor aqui da câmera mesmo, Então, se eu fazer alguma coisa meio torta aí, normal. Por que que a argila rosa é boa pra pele? Porque ela é uma máscara revigorante. Ela vai revitalizar a minha pele. Ela vai deixar a minha pele com um aspecto bonito, um aspecto luminoso. Um aspecto, assim, de pele saudável. Uma textura natural, uma textura bonita, suave, natural. Então, essa máscara vai fazer isso. E ela é muito completa, porque ela contém cálcio, ela contém enxofre. E vocês sabem que o enxofre, ele é muito bom pra quem tem pele acneica, né? Pra quem tem pele extremamente oleosa, como a minha. E aí, vai tratar essa pele. Vai fazer com que a sujeirinha que fica no poro pra ocasionar, pra originar o cravo, não fique mais, tá? Porque vai tratar esse poros. Então, ela realmente, ela é muito completa na manutenção da pele. Pra deixar essa pele sempre com aspecto limpo. Quando que eu faço essa máscara? Vocês viram que eu passo bem aqui pertinho dos olhos, porque eu gosto. Olha, que fico com uma cor estranha. Eu faço essa máscara sempre na minha limpeza de pele profunda. Mas não é uma regra. Pode fazer toda semana, por exemplo. A pele vai ficar linda. É que como eu faço muita máscara facial, então eu meio que divido elas, né? E a máscara de argila rosa, revitalizante, eu deixo mais pra minha limpeza de pele mesmo. E aí, depois de tudo, nas máscaras que eu faço na limpeza, eu coloco a revitalizante. Eu vou deixá-la 20 minutos, ou até secar bem, né? Na pele. E vou retirar lá no banheiro. Essa máscara, eu posso descer ela pro pescoço e pro colo. Mas agora eu vou ficar só no rosto mesmo, tá? Então eu vou esperar ela secar. Ela já começou a dar uma secadinha. E aí eu vou lá no banheiro, vou retirar. E aí eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. E voltei. Deixei 20 minutos na pele. Aí eu retirei e lavei bem a pele com esse sabonete aqui, que já apareceu no vídeo. É um sabonete de limpeza facial. Ele é um pouco neutro e ele é bem transparente. Então ele limpa, não agrede a pele. Ele é bem suave, bem legal. Agora eu vou passar o meu produto no rosto todo pra diminuir os poros, né? Que eu já falei dele também no vídeo, mas eu não sei qual é a ordem aí dos vídeos. Mas enfim, um pouquinho a quantidade, não precisa muito não. Espalhar só até sumir o produtinho e ele já seca bem rapidinho. Então a minha pele daí vai ficar pronta pra receber o meu filtro solar, tá? E sim, depois da máscara, depois que eu retirei a máscara, limpei a pele, eu posso usar um tônico facial. Agora eu não usei, mas eu posso usar o tônico facial. Depois o tônico, usar o produtinho pra fechar os poros. E pronto, agora eu vou lá e passo o meu filtro solar e tudo certo. Assim ó, a máscara de argila rosa, depois que eu retiro a máscara, agora, né, assim, a gente não vê tanto resultado. Porque a minha pele vai liberar toxina ainda, ó. Tem muita sujeirinha pra liberar, porque a máscara faz essa ação. Então, amanhã ou depois, a pele fica muito bonita. Vale muito a pena mesmo fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se a luz aqui não tá tão boa, eu peço desculpas. O dia tá um pouco fechado, não tá muito bonito, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.